No módulo de agora, a gente vai trabalhar mais com o GitHub. A gente trabalhou com vários comandos do Git, já subimos algumas coisas para o GitHub. E agora a gente vai ver como o GitHub pode também ser uma ferramenta muito útil, além de ser somente um local online para a gente poder salvar o nosso código, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, vocês podem ver, é o nosso site que a gente está fazendo, o portfólio, já tem até algumas coisinhas prontas, faltam ainda vários detalhes para a gente fazer, que eu deixei, obviamente, separados, porque eu quero fazer com a parte dos workflows, e também utilizando o GitHub. Mas antes de ensinar os workflows das empresas, como a gente faz, eu tenho que mostrar alguns detalhes do GitHub que são fundamentais para a gente trabalhar também com esses workflows. Então, eu estou aqui no nosso GitHub, certo? Eu dei um zoom aqui para a interface ficar um pouquinho mais próxima. Eu tive alguns feedbacks já falando sobre as fontes talvez estarem um pouco pequenas, então, nos próximos vídeos eu vou deixar as fontes maiores. E aí, então, temos aqui o nosso repositório no GitHub, certo? E dentro do repositório do GitHub, a gente tem algumas abas aqui em cima, a gente tem o nosso projeto aqui embaixo, e o Rhythmic sempre mostra aqui embaixo também, ok? Então, explicando um pouquinho da interface, provavelmente a maioria já conhece, mas só para a gente dar uma reforçada aqui com alguns pequenos detalhes, só para a gente já começar a entender melhor aí o GitHub, ok? Então, sempre quando a gente cria um repositório, dentro desse repositório a gente tem alguns detalhes. Aqui em cima ele já diz o dono do repositório, que pode ser uma pessoa, no caso sou eu, William Houston, mas também pode ser uma organização. Então, eu posso ter vários repositórios dentro de uma organização, e essa organização vai ser responsável pelo código de todo o projeto, ok? Então, existem várias empresas que têm essa organização, e aí você participa como parte da organização, ok? Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma organização, por exemplo, eu tenho a Leaf, e dentro da Leaf eu tenho um projeto que é o Leaf Redux Boiler Plate. Então, se eu abrir aqui a Leaf, a Leaf é uma organização, e essa organização possui repositórios e também possui pessoas, ok? E dentro da equipe você tem algumas outras separações também. Então, aqui você consegue ver pessoas que participam do projeto, entendeu? Então, é algo bem interessante também. Mas vamos voltar lá para a interface que a gente tem, do caso do nosso repositório que a gente está trabalhando, ok? Dentro do repositório a gente tem aqui essa parte de Notifications, onde a gente tem três opções, Not Watching, Watching, and Ignoring. O Not Watching significa o seguinte, você só vai receber notificações nessa paradinha aqui, se alguém te mencionar, ou se for em algum canal que você fez algum comentário. Caso não, você não vai receber notificações. O Watching você vai ser notificado por tudo, ou seja, se teve algum pull request novo, se teve uma nova issue, se teve um commit novo, você vai receber essas notificações, ok? O Star, como muita gente já conhece, ele é uma forma de você dizer que gostou daquele projeto que você apoia. É como se fosse um like do GitHub, do Facebook dentro do GitHub, ok? Então, o Star serve para isso. Ele serve para você mostrar um pouco de suporte àquele projeto, ok? Diferente do Fork. Muita gente confunde. O que o Fork é? O Fork, ele é uma espécie de clone do projeto aqui, e ele serve para que você tenha uma cópia do projeto naquele momento. Ou seja, se o projeto tiver outras modificações com o futuro, o seu Fork não vai sofrer com essas modificações. Ele vai ser uma cópia daquele momento. E o Fork, ele também é útil para, por exemplo, quando você quiser fazer uma contribuição para aquele projeto, você precisa fazer um Fork, fazer as modificações e aí submeter um pull request, ok? A gente vai também ver um pouquinho sobre isso mais para frente. Aqui embaixo a gente, então, tem outras coisas. A gente tem o coach, que é responsável, obviamente, por mostrar o código do projeto. As issues, que eu vou mostrar no próximo vídeo para que elas servem, mas já para vocês entenderem, basicamente é para você relatar algum problema, alguma melhoria, alguma coisa que pode ser feita no futuro. O pull request, que nada mais é que uma submissão de um código para melhoria de algum detalhe. E aí eu também vou mostrar mais para frente, passo a passo, o que ele é. O projects. O projects é uma coisa bem nova do GitHub, que ela é bem interessante, que ela serve para você poder organizar o seu projeto como se fosse uma board de um trelo, por exemplo, com to do, in progress e done. Então você consegue organizar mais o seu repositório como se fosse um projeto maior em si, onde você tem cardzinhos para cada uma das coisas. Ele é bem interessante. Eu vou fazer um pequeno overview sobre ele. Eu não vou fazer toda a parte dele, porque ele é bem grande, todos os detalhezinhos que tem em relação a ele. E não tem tanta relação direta com a ideia do nosso curso. Ele é mais até ligado com quem quer se interessar mais com project management, que é gerenciamento de projeto. Então para quem se interessa mais com gerenciamento de projeto, essa parte aqui é bem interessante. A wiki. A wiki também é mais ou menos como se fosse uma página do seu projeto. Assim, dentro da wiki você consegue colocar várias informações interessantes, como uma documentação melhorada, um roadmap do projeto falando quais são os planos para o futuro. Também é uma parte bem interessante que você pode ter no GitHub. Eu vou mostrar um pouquinho dela, uma base dela. O insights, que são algumas informações relacionadas àquele repositório, como quantos pull requests já foram feitos, pull requests que foram propostos, issues fechadas e issues novos. Então várias informações em relação àquele projeto. É uma aba também bem interessante. Você que gosta de análise, se você for uma pessoa bastante de dados, essa parte é bem interessante. E aqui em settings, como o nome já diz, são todas as configurações necessárias do nosso repositório. e a gente vai dar uma olhada neles passo a passo também, ok? Então, basicamente, essa é a interface do GitHub. Provavelmente vocês já conhecem praticamente todas essas partes. Para quem não conhece, vai ser interessante, porque vai passar a conhecer. Para quem conhece, se achar que alguma coisa não é necessária, pode passar o vídeo. Ou às vezes você também pode aprender um detalhe, alguma curiosidade que você não sabia antes. Então, vale também a pena assistir. Lembrando sempre que você pode botar os vídeos para 2x, então eu vou falar rapidão nos vídeos e é bem mais prático, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou começar falando sobre as issues. Elas são muito interessantes para quem trabalha com open source, com projetos e aí a gente vai dar uma olhada nelas mais a fundo, ok? E aí